Eu sou Julia Vontobel Baccarina e você está assistindo o programa Made In e hoje eu estou na sede do Bischoff Group aqui em Grejinha, no Rio Grande do Sul. Vem comigo para a gente conhecer mais uma história de empreendedorismo. Estou com a Natália Bischoff, que ela é diretora de Branding, Operações e Negócios do Bischoff Group. O Bischoff Group possui duas marcas, Jorge Bischoff e Loucos e Santos. O Jorge Bischoff, ela está presente em mais de 50 países e tem mais de 90 lojas no Brasil. Natália, obrigada por me receber aqui. Eu que agradeço, Julia, é um prazer. Eu gostaria de receber um pouquinho mais da história da Jorge Bischoff, como começou há 18 anos atrás. O Jorge, na verdade, ele é designer. Ele trabalha há muitos anos da vida dele no sapato. Nós estamos no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Igrejinha e a nossa região é cercada pelo universo calçadista. Então a marca começou, na verdade, com o Jorge já atuando há muitos anos no mercado calçadista em diferentes frentes e acabou se desenvolvendo muito na área do design. Se apaixonou por isso, se tornou um grande sapateiro e aí a marca acabou vindo a partir de tudo isso. Uma história bem bonita, eu te diria, porque ela é extremamente verdadeira. O prédio, inclusive, da empresa, a Natália estava contando que é da bisavó dela, né? Então é muito legal, tem toda essa ligação, tem realmente muita história. E a empresa foi fundada pelo pai e pela mãe dela, que são sócios desde então. Isso, exatamente. Nós estamos numa empresa familiar, né? Eu sou a única filha, então é uma responsabilidade, né? Dividir isso. Então meus pais que fundaram a empresa, né? E hoje nós atuamos em áreas complementares. Ele é o produto, né? É o design, é o que ele ama fazer, ama os sapatos, detalhes, a moda, a informação, né? O varejo. A minha mãe, então, é a nossa vice-presidente, super ligada à área administrativa, financeira também, gestão de varejo. E a minha área sempre foi o marketing, mas estou aí desbravando novos caminhos, acabei de entrar na área de operações também, mas o branding aí da marca é o meu coração, né? É o que eu faço no dia a dia e sem dúvida é o grande foco da empresa, né? Fazer a gestão dessas marcas. E quando vocês tomaram a decisão de abrir uma nova marca, a Loucos e Santos? A Loucos e Santos é uma marca que veio há uns 10 anos, né? Aqui pro grupo. E foi uma estratégia de negócio, realmente, né? Ampliar o mercado, a gente consegue atuar em mais pontos de venda através do mercado de multimarcas. Que a Loucos e Santos, ela só tá presente em multimarcas, né? Isso, exatamente. A gente tem algumas lojas da marca, mas o foco principal da distribuição da Loucos e Santos são as multimarcas, né? E a gente também atende um outro tipo de consumidora. Uma mulher que gosta de um produto um pouco mais descolado, né? Mais na moda, realmente, com mais informação de moda. E são equipes diferentes de Loucos e Santos e Jorge Bischoff? É, na área de estilo, as duas marcas têm equipes diferentes, sim, né? São conceitos de produto diferente. Claro que a informação de moda, de mercado, pesquisa de tendência, comportamento de consumo é a mesma. As demais áreas da empresa, elas são integradas. Jorge Bischoff, ela tem muitas franquias e é algo muito desafiador, né? Um grande desafio da marca também. E após quatro anos de marca, vocês resolveram virar franquia, né? Como foi esse processo, Natália? É, na verdade, o processo de começar a marca, né? Já começou através de uma loja, né? Que na época era na Padre Chagas, aqui no Porto Alegre. A capital do Rio Grande do Sul. Exatamente. Então, esse foi o primeiro passo. A marca já começou com uma loja física. E, naturalmente, esse universo da marca foi se criando, foi ganhando força. E aí, começaram a surgir contatos. Na verdade, nós fomos procurados, né? Por pessoas aí do Brasil que queriam empreender, que gostaram da loja, gostaram do produto e queriam levar aí para os seus mercados. Aí que começou o projeto de franquias, né? E hoje a gente está em praticamente todos os estados. Fantástico. E qual o grande desafio de franquias, de trabalhar com franquias? Olha, franquia, qualquer negócio, sem dúvida, é cheio de desafios. Então, toda essa gestão da coleção. Depois, a parte de produção, realmente, acompanhar a qualidade, todo esse abastecimento do varejo. E a franquia em si, né? Manter os padrões. Estar numa franquia é querer ser atendido em qualquer local da mesma forma. Exatamente. Um ponto que eu acho que vale mencionar é essa questão de saber realmente o que você quer ser. Porque a marca, ela é de calçados, de bolsas, porém ela não produz. Ela não tem fábrica. Ela terceiriza essa parte. Exato. Na verdade, é uma escolha de modelo de negócios, né? Então, as questões industriais são totalmente interligadas com o nosso dia a dia. Nossos parceiros de produção precisam estar vivendo a nossa dinâmica e nós as dele. Mas, como negócio, isso permite que a gente direcione investimento, tempo, capacidade de pessoal. Tudo focado na marca, na estratégia, no negócio. Aqui tem o showroom também, né? Toda a parte de criação é realizada aqui. Então, a gente vai também dar uma conferida nessa parte. Tô louca pra te mostrar. Porque aqui as gurias criam as pedrarias que tu viu lá no showroom, já prontas no produto. Aqui se cria a peça uma a uma. Então, manualmente, elas vão escolhendo aqui quais os formatos, quais as cores e se juntam, né? Num primeiro modelinho bem manual mesmo. Que aí depois vai passar por todo o processo e aí sim vai virar uma peça final que pode ir pro produto, né? E daí vocês criam, vocês têm todo esse mostruário, né? As pedras, os tecidos e tal. E as pedras, pra vocês montarem o que vai no sapato, vocês conseguem criar aqui também e passar pro fornecedor o que vocês querem? Tipo, essas peças aqui? Como é que funciona essa parte? Aqui a equipe, então, decide quais são os formatos de cada pedrinha. De que forma elas vão estar interligadas, conectadas. Aqui nessa peça, por exemplo, a gente tem a mistura de um metal junto com a pedraria. Então, é um estudo já bem detalhado de qual vai ser o resultado. Essa peça, ela já é construída, por exemplo, pensando numa rasteira, porque ela vai estar sobre o peito do pé. Então, essa aqui, por exemplo, ela já é construída pensando num bico de sapatilha, de escarpã. Então, no momento da construção da pedraria, já se imagina qual modelo que ela vai ser usada depois, né? Assim como a mistura de cores. Então, ela tem que combinar com tudo que está sendo feito na parte de couros, de materiais diversos, outros enfeites. Então, é um processo com vários detalhes, até que o produto final vire aquela obra de arte, né? Porque o processo de criação, ele tem que ser vivido, né? A gente consegue... Tem que tocar, né? Testar. O toque da pele, o tamanho da pedra, o brilho da pedra, o acabamento. Então, isso faz a diferença. Esses detalhes é que enriquecem o produto, né? É o momento de poder estudar o modelo, qual vai ser o detalhamento, que tipo de enfeite, como conciliar tantos lançamentos, né? Isso, né? Oito coleções por ano, bastante. Então, a construção da coleção, ela já tem que começar da estratégia correta. Então, pensando de que forma esse produto vai chegar na loja, de que tamanho é essa família. São produtos mais elaborados, são produtos mais limpos, são produtos com cor, mais básicos, com estampa. Então, são várias decisões que se toma antes dessa coleção toda nascer, né? A coleção, a maior parte dela, o franqueado, o lojista pode escolher, fazer as suas escolhas e aí sim a gente faz a produção. Ou a gente tem o formato em que a gente define quais são os produtos, já produzimos, já compramos e aí o mercado, os lojistas compram desse estoque. Então, são estratégias que andam em paralelo, né? Pra que a gente consiga ter o mix sempre no momento ideal pra aquele ponto de venda. O que é a grande chave de sucesso do grupo, da marca, principalmente? Na verdade, sem dúvida, o propósito, claro, é a chave, né? Aqui, os processos de decisão, eles são muito simples, porque todo mundo sabe a resposta. Porque o nosso propósito, o DNA da marca, a essência, o que a gente está aqui pra fazer todos os dias, é claro, pra todos. E até hoje, o Jorge também está super envolvido no processo, né? Inclusive, nas criações, nas coleções. Exatamente. Então, qualquer coleção Jorge Bischoff, ela não vai ao mercado se não passar por todo um processo de decisão. Exatamente. É uma marca autoral. Então, o olhar dele é fundamental pra que a gente consiga traduzir o estilo dele nos produtos. Entrando numa loja Jorge Bischoff, tu tem que sair com todas as possibilidades pro teu closet. Inclusive, a mala, se tu for viajar, nós temos a mala, a necessaire, a mochila, a pasta e assim por diante. No mundo Jorge Bischoff. Exatamente. E, Natália, qual o grande desafio de ser uma liderança feminina, né? Ser uma mulher na direção da empresa? Olha, é um desafio sim, né? Eu sou mulher, sou bastante jovem, né? Então, é natural que algumas pessoas levem até um tempinho pra dar a credibilidade que a gente merece, né? Mas aqui na empresa, a nossa liderança, ela é muito formada por mulheres. Esse ponto eu achei muito interessante, achei demais, inclusive, que mais de 80% da liderança da empresa são mulheres. Exatamente. Então, isso é fantástico. Exatamente. Isso que eu acho muito legal, porque também foi algo natural. E a maior parte da nossa liderança começou aqui na empresa há muito tempo e foi criando esse espaço, foi conquistando o seu espaço na liderança. E conta um pouquinho dessa novidade, vinhos. Vocês acabaram de lançar uma linha de vinhos. É, os vinhos é realmente uma grande novidade, né? Acabamos de lançar. A nossa estratégia de branding, ela traz muito o lifestyle desta consumidora e deste consumidor. Então, eu tenho, sim, o meu foco principal nas bolsas, sapatos e acessórios, mas eu posso estar com a marca inserida em outros tipos de produto, em outros segmentos, novas categorias. E assim como no sapato, que passa por tantas mãos pra chegar até o consumidor, que o processo é todo produtivo, ele é manual, o vinho tem isso também, né? Então, é um projeto bastante pessoal, né? Autoral, assim como a marca. E pra essa estratégia de lançamento, como é que vocês trabalham essa estratégia de algo novo, né? Claro que vocês têm já esse canal, né? Que é muito bom, as lojas físicas, vocês têm o digital também, que ali vocês já conseguem divulgar bastante essa novidade. É, o lançamento dos vinhos, né? Ele traz muito da personalidade do Jorge. Então, ele também tem uma proposta de ter essa sinergia autoral realmente, né? Então, é muito, desde a construção do vinho, os blends do vinho, tudo ele que construiu, junto com os especialistas, naturalmente, mas o rótulo, tudo passou pela mão dele, porque é realmente uma forma de traduzir a personalidade dele. Mas, pro lançamento, a gente consegue também trazer estratégias diferentes, novas, em relação ao sapato e a bolsa. Por exemplo, eu consigo chegar em grupos focados nessa área, né? Da gastronomia, sommeliers. Públicos diferentes, né? Que você não alcançaria com calçado feminino, ou com bolsas, ou mesmo com os calçados masculinos. Natália, que linda a sede da empresa. Mostra um pouquinho pra gente. A gente trabalha com moda, com criação. Então, esse ambiente lindo ajuda um monte, né? No processo de criação. Além disso, Júlia, a gente recebe muito aqui lojistas, franqueados, clientes. Recebemos consumidoras que querem conhecer um pouquinho mais do universo. Então, é uma delícia, realmente. Qual o grande desafio futuro, assim, que você vê do grupo ou de uma das marcas em específico? Bom, nós temos muitos desafios, muitos objetivos. O vinho, sem dúvida, é um grande objetivo, porque ele tá só no início. A gente ainda tá saboreando as primeiras notas aí do vinho. E aqui nas franquias, né? Com a marca Jorge Bischoff, nosso principal objetivo é romper as barreiras, a barreira das 100 lojas. Estamos aí com um pouco mais de 90 lojas e buscando as 100 lojas, que a gente acredita que vai ser um marco bem bacana, bem importante, né? E qual a grande dica que você dá pra quem quer empreender? A dica de ouro, né? Entendo que empreender tem que vir de dentro, é a primeira coisa, né? Quem quer empreender tem que sentir essa vontade e realmente saber que vai se dedicar muito a alguma coisa por muito tempo. Então, sem dúvida, a minha dica é, identifica o que te faz bem, porque isso faz a diferença. Estou muito feliz de ter compartilhado essa história de empreendedorismo, 18 anos de sucesso no Brasil e no exterior, de uma marca gaúcha, aqui de igrejinha, no interior do Rio Grande do Sul, com vocês. Tchau, tchau.